Peregrino Caminha pelas ruas Na simplicidade tua A multidão te esquece E diferentes das notícias As manchetes e tudo mais que acontece Somente o céu te interessa Há nelas o que está além Da dimensão Do tempo, matéria e perfeição E não te importa o que será daqui Há alguns anos Pois nos teus planos só que conta É a redenção E com as coisas de teu pai Comprometido em teu pé Escondidas vão as mais ricas promessas Pois para filho de adoção Te deu predestinação Jamais subiu ao coração do homem O que te espera Pois para filho de adoção Te deu predestinação Jamais subiu ao coração do homem O que te espera Ah, se fosse dado Se fosse dado a conhecer Se os provos reis pudessem ver Quem é você de onde vem Se pulvaria aos teus pés Pra ter um pouco do que tens Servir no Deus Servir no Deus de quem tu és E trocaria aos seus palastros Toda glória e majestade Para viver como você Ao passo da eternidade Anela azul que está além Da dimensão Tempo, matéria e perfeição E não te importa o que será daqui Aos anos Pois os teus planos só que vão É a redenção Com as coisas de teu Pai Prometido em teu pé Escondidas Palmas mais Ricas promessas Pois para filho de adoção Te deu predestinação Jamais subiu ao coração do homem Porque te espera Pois para filho de adoção Te deu predestinação Jamais subiu ao coração do homem Porque te espera Ah, se fosse dado a conhecer Se os próprios reis pudessem ver Quem é você De onde vem Se pulvaria aos teus pés Pra ter o corpo do que tens Servindo Deus de quem tu és E trocaria aos seus palácios Toda glória e majestade Para viver Como você Ao passo da Eternidade 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 Eternidade